O Brasil é a sétima economia do mundo, mas quando se fala em qualidade de saúde, estamos atrás de países da América Latina e muito distantes de países da Europa. E aqui a distribuição dos recursos favorece mais a saúde suplementar do que a saúde pública. Aqui no Brasil, embora esteja garantido que haveria um sistema único de saúde, o financiamento privado é maior do que o público. Existe mais recursos para a saúde privada do que para a saúde pública no Brasil. E o acesso ao sistema privado é para, no máximo, 25% da população. Então, três quartos da população praticamente depende exclusivamente do SUS, com recursos que são muito menores comparados com o privado. Apesar da promessa de um atendimento universal e integral, o Brasil é o país que menos investe em saúde. O Canadá investe 4 mil dólares por ano para cada habitante. Na Inglaterra, são 3 mil dólares. Já nos países da América Latina, como a Argentina, são 700 dólares. O Chile investe 550 dólares. E o Brasil investe apenas 490 dólares por ano para cada habitante. O nosso sistema de saúde público é muito eficiente do ponto de vista do quanto se gasta por atendimento feito. No entanto, a eficácia dele pode ser baixa devido à falta de um gerenciamento mais especificamente feito de forma profissional por alguém que tenha conhecimento nessa área de gestão pública. Dados do Tribunal de Contas da União apontam que 64% dos hospitais brasileiros estão sempre com superlotação. E apenas 6% nunca estão completamente cheios. Esse é o cenário lamentável da saúde no nosso país. Longas espérias, atendimento precário e um povo desiludido. O respeito com as pessoas aqui está muito grande. Está muito grande. Você vê senhora de idade na fila, na cadeira de rodas, sem atendimento nenhum. Eles não estão tendo respeito com ninguém. Eu estou com uma criança aqui desde as 11h30 da manhã, sem dar alimentação para o meu bebê, sem poder ter um local, um banheiro limpo decentemente, porque não tem banheiro limpo. É horrível. O atendimento é horrível. Tarde de terça-feira, Zona Leste de São Paulo. O Hospital Hermelino Matarazzo é o retrato da superlotação. Câmeras aqui não são bem-vindas, mas ao saber da presença da nossa equipe, as pessoas procuram uma oportunidade de falar sobre a má qualidade no atendimento. E desde que hora você está aqui no hospital? 10h, 10h. Morrendo de dor de cabeça, perna, o corpo todo tremendo aqui. Fraqueza. Já sabe o que você tem? Estou com dengue, eu vim aqui sábado, não resolveu nada, eu vim hoje aí, estou até agora. Os pacientes neste hospital chegam a esperar mais de 6h para conseguir atendimento. E você está esperando aqui com sua esposa desde que horas o atendimento? Desde as 11h. Desde as 11h, já são 5h. Ela está com suspeita de dengue, ela está completamente com o corpo acabado, e a gente tem que esperar porque a gente não tem para onde correr, né? O que eles falam ali? Eles inicialmente disseram que não tinha médico, aí teve que fazer exame, e aí a gente acabou esperando porque... Pediatra não está perto. Então, é o que resta, né? Não tem jeito, não tem o que fazer mesmo. O Hospital Hermelino Matarazzo é um dos maiores da Zona Leste de São Paulo, e famoso por sua superlotação. Na sala de espera para consulta com o especialista, a situação não é diferente do pronto-socorro. A fila também é longa, e é comum ver pessoas debilitadas esperando em macas e idosos em cadeiras de rodas. Eu acho que aqui, como é referência, tem muitos exames específicos e médicos específicos, teria que ter um maior suporte do governo em si para poder... Porque é uma referência, né? Existem exames que em toda a região só fez aqui. Olha só. Então, assim, você vê a sala de raio-x daqui, você chega para sempre cheio. Partimos para o Hospital Santa Marcelina, também na cidade de São Paulo. A situação aqui é a mesma. O pronto-socorro está lotado. Quem chega não consegue prever o horário que será atendido. E a informação é que não tem médicos suficientes. Um médico também... Fica difícil, né? Não chegar lá, nem terminar bem. É que a gente fica sem alternativa, né? Fazer o quê? Tem que esperar. É porque aqui, o posto aqui, hoje, não tem mesmo. Quando não tem aqui, aqui, mexe. Estamos em Mogi das Cruzes, no Hospital das Clínicas Luzia Pinho de Melo. E tudo continua igual. Já faz muito tempo que a senhora está esperando? Quanto às horas? Não. Desde oito horas. Desde oito horas? O caos no atendimento não tem previsão de melhora. E com o aumento da expectativa de vida, surge um agravante que o nosso país não está preparado para lidar. O envelhecimento da população. O país não está preparado, nem em termos de recursos humanos, né? E aí, não é só médico. É médico e muita enfermagem, muita fisioterapia e estruturas hospitalares para isso. O que o europeu está, está anos luz na frente. O Brasil tem menos leitos hospitalares do que um número recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Esse é um drama enfrentado por milhares de pacientes que buscam uma internação. Enquanto isso, muitos idosos acabam esquecidos nesses leitos. Como afirma o doutor Antônio Pereira, diretor de comunicação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Você tem vários hospitais, leitos públicos, que tem pacientes lá como hóspedes já. Velhinho internado há três anos, há quatro anos. Deus chama, ele não escuta e ele fica lá ocupando um leito que era para pacientes agudos, né? Que era para pacientes agudos. É um drama isso, é um drama isso, porque nas classes mais inferiores, inclusive a família abandona. A família abandona, o velhinho, ele fica lá no hospital, ele se institucionaliza. Tem uma hora que ele está institucionalizado. Com investimento inadequado, mau gerenciamento e falta de preparo para lidar com os agravantes que chegam com o tempo, a saúde brasileira deixa a desejar. Impulsiona o mercado da saúde suplementar e obriga 150 milhões de brasileiros a sofrer com um atendimento de baixa qualidade. Não é só colocar dinheiro a mais na saúde, não é só colocar dinheiro a mais. Esse dinheiro tem que ser bem gerenciado, porque se você tem um balde furado, não adianta você só jogar mais água dentro do balde. Você precisa primeiro ver o quê? Como que eu tampo os furos para ele não perder água enquanto eu estou colocando água lá dentro. A nossa perspectiva é que para os próximos dois, três anos a gente não tem uma modificação muito grande desse cenário que está aí. Mas que à medida que a economia se recupere, a gente espera que aquela promessa eleitoral lá atrás, que ela venha a ser cumprida, porque afinal o povo tem votado nos senhores prefeitos, nos senhores governadores e na senhora presidente, para que esta situação de saúde, educação e segurança seja resolvida conforme prometido. Se nesse momento não dá por uma conjuntura econômica, a gente tem a esperança de que isso a médio prazo possa fazer parte da agenda dos nossos governantes.